Cada presidente de central chamará uma representação que irá falar aqui por três minutos, tá? Então, é uma atividade de sindicalistas, de trabalhadores e trabalhadoras para entregar a nossa pauta tirada no concleto, no conclate Conferência da Classe Trabalhadora 2022. Então, eu queria pedir agora para que nós possamos passar o vídeo e dar início ao nosso evento. O vídeo é o conclate 2022. Meu nome é Vitor, venho para cá, para São Paulo, sou de Arujá. Eu trabalho aqui com o meu tio alguns dias, às vezes, para tirar um dinheiro para poder pagar a pensão da minha filha. Trabalho há dez anos com essa banca. Já estou oito meses desempregado. Nunca tive carteira assinada. Nunca tive carteira assinada. Está difícil arrumar emprego. Tipo, se tivesse carteira, nós ia ter uma garantia, né? Tipo, se aconteciava com nós. A gente quer o nosso escudo. Então, querendo ou não, se acontece qualquer entrega, qualquer perrengue ali, é a gente que tem que viver as custas e querendo ou não. Acontece alguma coisa comigo ou com a bike, sai do nosso bolso, tá? Sem carteira assinada, você é ninguém. Passa esses bicos aqui para mim conseguir alguma coisa. Você vai comprar um arroz, você paga R$ 20,00, R$ 30,00. Tudo caro. E olha para cá para vocês verem o tanto de papelão que eu tenho aqui. Não dá R$ 5,00. E tem que pagar a condução. Corrido, nós não para, né? Tipo, eu trago coisa de casa mesmo dentro da bag. Marmitex, tá ali, ó. Lanche, bolacha, suco, só para disfarçar o estômago meu. Os brasileiros e brasileiras que vimos aqui nessas imagens doloridas estão pertinho da gente. São nossos conhecidos, amigos, vizinhos e até parentes. São hoje quase um terço da população trabalhadora. Gente que precisa e quer trabalhar, mas não consegue emprego decente e se vê obrigada a sobreviver como dá. Subemprego, informalidade, rotatividade, trabalho precário, sem direitos, sem proteção trabalhista e previdenciária. São milhões de homens e mulheres reunidos em uma única história de luta diária pela sobrevivência nesse país que hoje massacra a classe trabalhadora. São a cara de um Brasil que sofre uma gravíssima crise política, econômica e social. Sim, a classe trabalhadora vive um período dramático da sua história. Inclusive porque o movimento sindical é atacado pelo governo desde o golpe de 2016. Do quase pleno emprego, em pouco tempo o país passou a ter 28 milhões de brasileiros e brasileiras desempregados. Ou que sobrevivem de bicos ou que estão em desalento porque nem dinheiro tem para pagar transporte coletivo na busca por uma vaga de trabalho. O desemprego leva ao desalento, à fome, à miséria. Sem trabalho, um homem e uma mulher perdem o chão. É assim que o Brasil que trabalha está hoje. Sem esperança, sem perspectivas de um futuro digno para seus filhos. Famílias inteiras são obrigadas a viver nas ruas. São quase 20 milhões de brasileiros e brasileiras sem ter o que comer. E quem consegue um prato de comida hoje não sabe se amanhã alimentará a família. Esse cenário começou com Temer e virou tragédia sob o governo de Bolsonaro. Veio a pandemia e com ela a crise sanitária foi potencializada pela negação da ciência e da vacina e pela rede de ódio e mentiras armada pelo governo federal. Como consequência, 660 mil vidas perdidas. Esse caos político, econômico e social extrapolou fronteiras e afundou a imagem do Brasil, afastando investimentos, envergonhando nossa nação perante os demais países. Fomos colocados de joelho ante um mundo estarrecido com imagens de mortos sepultados em valas comuns, miséria, queimadas, devastação do meio ambiente, falas e ataques à democracia e instituições, incitação ao ódio, discriminação e preconceito. E a gente fez o quê? A classe trabalhadora resistiu e lutou. A unidade foi fortalecida. As centrais sindicais, unidas, mobilizaram seus sindicatos e as bases responderam. Sempre. Foi a luta da classe trabalhadora que impediu mais retrocessos e perdas. Mobilizamos, pressionamos, fomos ao Congresso Nacional, ao Judiciário, às ruas. Lutamos incansavelmente. Desde a Conclat, na Praia Grande, em agosto de 1981, o movimento sindical ampliou sua participação no processo político de redemocratização do país. Desde 2004, fizemos marchas e mobilizações em Brasília, levando nossa pauta. Em 2010, lançamos nossa pauta na Conclat, realizada no estádio do Pacaembu. Hoje, lançamos a nossa pauta indicando o Brasil que a gente quer e pelo qual a gente vai continuar a lutar. Um Brasil onde a classe trabalhadora volte a ter emprego, direitos, esperança. É por isso que estamos aqui hoje e estaremos na luta e nas ruas em 2022. Esse é o objetivo da Conclat 2022. Apresentar um conjunto de propostas para o desenvolvimento social e econômico que supere as desigualdades no campo e na cidade. Que gere empregos formais de qualidade, promova crescimento dos salários, proteção social, trabalhista e previdenciária, com sustentabilidade ambiental. A nossa luta conjunta reflete a unidade estratégica das centrais por objetivos sociais e nacionais mais amplos e permanentes. É por isso que CUD, Força Sindical, UGT, CTB, Nova Central Sindical, CSB, Intersindical Central da Classe Trabalhadora, a Pública e a Intersindical Instrumento de Luta, unidas, construíram com vocês a pauta da classe trabalhadora. Essa pauta traz as letras da nossa vida. Companheira, agora nós vamos passar então a apresentação dessa pauta através das centrais sindicais e seus representantes de ramos e setores. Para isso, eu queria chamar o companheiro Sérgio Nobre, para que chame os companheiros da Central Única dos Trabalhadores. Palmas ao Sérgio Nobre! Valeu, Juruna. Bom dia, companheiros e companheiras. Saudar a militância guerreira de todas as centrais sindicais. Saudar de maneira especial nossa guerreira, companheira Gleisi Hoffman. Em nome dela, saudar todas as mulheres que estão aqui. Saudar o governador Geraldo Alckmin. Seja muito bem-vindo, governador. Saudar o querido presidente Lula, nossa esperança de recuperação dos direitos da classe trabalhadora no Brasil. O presidente Lula esteve recentemente na CUT, pôde ouvir as posições da nossa central, nosso planejamento. E hoje a ideia é de chamar uma representação das bases da CUT, dos sindicatos de base e dos seus principais ramos, para uma fala de três minutos cada. Então eu queria chamar aqui o companheiro David Bacelar. Companheiro David é o coordenador nacional da Federação Única dos Petroleiros. David aqui. O companheiro Moisés, meu amigo e companheiro presidente do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC Paulista. Queria chamar também a companheira Juvândia Moreira, que é a presidenta da Federação, Confederação Nacional dos Bancários. Convidar também aqui o companheiro Heleno, que é o presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores de Educação, nossa CNTE. E chamar também nosso querido companheiro Aristides, que é presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura, nossa CONTAG. Então aqui, sem delongas, para a sua fala de três minutos, companheiro David, coordenador nacional da Federação Única dos Petroleiros. David. Obrigado, companheiro presidente Sérgio Nobre, com qual eu saúdo. Aproveitar aqui para saudar o governador Geraldo Alckmin, o nosso presidente Luiz Inácio Lula da Silva, todos os presidentes das centrais sindicais que aqui estão, a nossa presidenta Gleisi Hoffmann, a qual aqui saúdo e saúdo todas as mulheres lutadoras, trabalhadoras que aqui estão, e saudar essa militância do movimento sindical que aqui se faz presente, nesse evento importantíssimo, que traz aqui a marca da classe trabalhadora. Nós, petroleiros, petroquímicos, químicos, meu presidente querido Luiz Inácio Lula da Silva, estamos com o senhor. Nós sabemos muito bem o que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva fez com o Brasil quando o presidente foi. Pegou uma Petrobras que tinha em média um lucro líquido de 5 bilhões de reais e fez com que a Petrobras, depois principalmente de um processo de capitalização que foi o maior do mundo do sistema capitalista, tivesse um lucro recorde em toda a sua história de 20 bilhões de dólares. Uma Petrobras que o presidente Lula pegou com apenas 34 mil petroleiros e petroleiras e chegamos a 87 mil petroleiros e petroleiras. Pegou a Petrobras, meu presidente Lula, quando nós tínhamos a indústria naval destruída com algo em torno de 5 mil trabalhadores e trabalhadoras e chegamos a um pico de 87 mil trabalhadores e trabalhadoras da indústria naval que construíram uma série de navios. conversando com o companheiro Miller, por sinal, ele lembrando que o maior navio petroleiro que nós temos no Brasil, o navio Zumbi dos Palmares, foi construído ali no Atlântico Sul, em Pernambuco, no estado do presidente Lula. O navio Anitta Garibaldi, construído em Mauá, no Estaleiro, no Rio de Janeiro. Nós tínhamos geração de emprego, geração de renda no nosso país a partir dessa grande mola prepulsora que era a Petrobras. Destruíram, meu presidente, a nossa querida empresa. Reduziram, apequenaram a Petrobras a apenas uma empresa exportadora de petróleo cru e importadora de derivados de petróleo. Na época do presidente Lula, apesar do barril do petróleo ter batido 140 dólares, nós tivemos um preço justo da gasolina, do diesel e principalmente do carro de cozinha para a população brasileira. E acreditamos que em 2023 teremos de volta essa Petrobras com Lula presidente, Geraldo Alckmin, vice-presidente, para o Brasil voltar a ser feliz, abrasileirando os preços dos combustíveis, abrasileirando a Petrobras para nós reconstruirmos o Brasil. Pátria livre, venceremos! Pátria livre! Venceremos, companheiros e companheiras! Parabéns, parabéns, David. Agora chamar aqui o presidente do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, companheiro Moisés. Obrigado, companheiro Sérgio. Bom dia a todos os companheiros e todas as companheiras presentes aqui. Cumprimentar a companheira Glaze, cumprimentar todas as mulheres presentes aqui no evento. Quero fazer um cumprimento especial aqui para o Paulão, presidente da Confederação Nacional dos Metalúrgicos da CUT, companheiro lá da ABC. Cumprimentar o governador Geraldo Alckmin, seja bem-vindo. Cumprimentar o presidente Lula. E queria passar alguns dados para mostrar um pouco da realidade. Eu quero falar um pouco da nossa categoria dos Metalúrgicos do ABC e um pouco do setor da indústria. Presidente, para você ter uma ideia, em 2011, a nossa categoria metalúrgica no ABC, existiam 107 mil trabalhadores na nossa base. Em 2011. Em fevereiro, agora, para que os companheiros tenham uma ideia, de 22, nós temos na nossa base 68 mil trabalhadores. Portanto, perdemos 37% dos empregos que nós tínhamos em 2011. Os salários, os salários que é importante para que a economia cresça, em 2011, o salário no ABC, durante o governo do presidente Lula, teve um aumento real, portanto, acima da inflação, Alckmin, de 11%. De 11%. O salário médio saiu de 6.318 naquela época e foi para 7.016 em 2010. amém. O Brasil representava na instituição na indústria do planeta 2,7%. Hoje não passa de 1% na indústria do planeta. Caímos do nono lugar para o décimo sexto. Não é nem série B. Caiu para a série C logo, né? O emprego caiu 8,4 milhões para 7,3 milhões. Deixa eu chamar a atenção para uma coisa. Já calma aí, Sérgio. Para cada emprego perdido na indústria representa 7,6 milhões de emprego no país. Então, cada emprego que se perde na indústria, na cadeia toda de emprego, se perde 7, né? 30% dos desempregados no nosso país são jovens entre 18 e 24 anos. Por que nós estamos falando isso, Sérgio? Porque o Brasil necessita urgentemente um país que cresça, que gere emprego. E o compromisso que os metalúrgicos do ABC trazem aqui é que você vai voltar o governo carregado no braço da classe trabalhadora desse país. Um grande abraço, até a vitória. Parabéns, companheira Moisés. E agora, para fazer uso dos seus três minutos, essa companheira guerreira que preside a Confederação Nacional dos Trabalhadores Bancários, companheira Juvante Amoreira. Bom dia, companheiras! Bom dia, companheiros! Queria cumprimentar aqui a nossa companheira Gleisi Hoffman, na pessoa da nossa presidenta, cumprimentar todas as mulheres que estão aqui nesse encontro. Queria cumprimentar aqui nosso presidente Sérgio Nobre e todos os representantes das centrais sindicais. Cumprimentar nosso governador Geraldo Alckmin. E queria convidar todos vocês, homens e mulheres, o Brasil que trabalha, a dar um bom dia para o presidente Lula. Bom dia, presidente Lula! Esse Brasil, presidente Lula, está destruído. Desde o golpe que tirou o presidente da Dilma, e esse golpe foi para implementar um projeto de país, para gerar desigualdade, para gerar desemprego, para desmontar as ferramentas que a gente tinha para geração de emprego e renda. Os bancos públicos, o Leibniz falou aqui da Petrobras, vai ser as empresas públicas, estão sendo desmontadas, estão sendo... eles querem entregar, e virou balcão de negócio, presidente Lula. Os bancos públicos, em vez de cumprir seu papel, de oferecer crédito, crédito para o desenvolvimento, para o crescimento econômico, para a geração de emprego e renda, num país em que a população está passando fome, está desempregada, está na miséria. Eles estão desmontando, vendendo carteira de crédito, vendendo ações a essas empresas, desmontando os setores estratégicos, e vendendo pela metade do preço, gente. É balcão de negócio. Hoje, a população brasileira, presidente Lula, a população brasileira, ou está desempregada, ou está passando fome, ou está endividada. Aqueles que têm emprego, que têm salário, que têm alguma renda desde, estão endividados. E estão endividados não é com crédito bom, para abrir um negocinho, para sustentar a família. Não, eles estão endividados, no rotativo do cartão de crédito, que os juros é mais de 400% ao ano. É para isso que o sistema financeiro está servindo agora, para tirar recursos da população, para tirar dinheiro do pobre, e levar para o rico. Então, isso não tem cabimento. A gente precisa, presidente Lula, e no seu governo, nós tínhamos diálogo, nós tínhamos direitos, nós tínhamos aumento real. Nós precisamos que o senhor volte a governar esse país. O Brasil, os brasileiros, os trabalhadores, a população que está na rua, aqueles que estão precarizados, nós precisamos que o senhor volte a governar esse país, presidente Lula. E é por isso que nós estamos aqui hoje, para dizer, para entregar a nossa pauta para o senhor, mas para dizer que o Brasil precisa que o Lula volte a governar esse país. Nós, mulheres, precisamos de política para as mulheres. As mulheres sofrem violência doméstica, as mulheres sofrem violência no trabalho. O desemprego das mulheres é ainda maior, presidente Lula. O desemprego das mulheres negras é ainda maior do que as mulheres brancas. Então, nós precisamos de um governo que olhe para o povo do jeito que ele é, um governo que goste do povo, um governo que trabalhe para o povo, um governo que valorize as ferramentas que a gente tem de geração de emprego e renda, para gerar emprego e renda e acabar com a desigualdade. Por isso, nós estamos aqui gritando Lula, já! Lula, já! Obrigada, Lula. Muito obrigado, companheira Juvândia. Parabéns pela fala. E agora, para fazer uso dos seus três minutos, esse companheiro que é guerreiro, de uma grande categoria, que a gente tem muito orgulho de estar filiado à CUT, companheiro Heleno, presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores e Educação, nossa CNT. Obrigado, companheiro Sérgio Nobre. Seu nome quero cumprimentar a todos os presidentes das centrais sindicais. Quero cumprimentar a todas as companheiras sindicalistas, cumprimentando a deputada federal, Gleici Hoffman, que nos representa a classe trabalhadora no parlamento e presidente do Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras. E também cumprimentar a nossa professora, deputada estadual, Pera Bebel, presidente da APOSP, que também nos representa na Casa Legislativa, aqui no Estado de São Paulo. Cumprimentar os companheiros sindicalistas, cumprimentando os pré-candidatos que representarão a classe trabalhadora, o povo brasileiro, numa presidência desse país. Nosso presidente Luiz Inácio Lula da Silva e Geraldo Alckmin, nosso vice-candidato a vice-presidente. Presidente Lula, durante o governo do Partido dos Trabalhadores, a educação era tratada com a visão sistêmica, da creche até a pós-graduação. Construímos uma política com participação social, culminando com o Plano Nacional de Educação 2014-2024, que mudaria o cenário educacional brasileiro, garantindo o que nós comemoramos no dia de hoje, 14 de abril, que é o dia de luta nacional pela educação inclusiva. Mas, infelizmente, fomos golpeados em 2016. O golpe de 2016 e a Emenda Constitucional 95 destruiu o sonho da inclusão escolar e social em nosso país. Por isso, estamos aqui, enquanto classe trabalhadora, para dizer que precisamos pensar nesse país o direito à educação como um direito humano. E aí ganha importância este documento, a pauta da classe trabalhadora que estamos entregando aos pré-candidatos. não podemos tratar o direito à educação sem cuidar do direito da comida no prato para o nosso povo. Não podemos cuidar da educação sem habitação, sem saúde, sem emprego, sem segurança. Por isso, a educação entra como um dos direitos humanos para consolidar as mudanças necessárias na vida das pessoas e as pessoas fazerem a transformação desse Brasil que sonhamos. Por isso, presidente Lula, nosso candidato-geral do Alckmin, nós, trabalhadoras, trabalhadores da educação, vamos trabalhar muito nesse país para colocar de volta no Palácio do Planalto o melhor presidente que esse Brasil já teve, Luiz Inácio Lula da Silva, e fazer valer o atendimento das demandas sociais e trabalhistas da classe trabalhadora do povo brasileiro. e seremos! Parabéns, companheiro Heleno, e agora, para fazer uso dos seus três minutos, esse companheiro também guerreiro, que representa a maior organização de trabalhadores rurais do Brasil, nosso companheiro Aristides, presidente da Contag. Aristides. Obrigado, Sérgio. De cumprimento. Cumprimento você e a Dilson, e assim, cumprimento as centrais sindicais, cumprimento todos os militantes aqui presentes, mulheres na pessoa de igreja, e os homens de Geraldo Alco, e do governador, e do Lula presidente. Companheiras e companheiros, a agricultura familiar no mundo representa 68 milhões de propriedades, preserva 80% das áreas produtivas e 35% e 35% da oferta global de alimentos para toda a nação mundial. A agricultura familiar brasileira é a oitava maior produtora de alimentos do mundo. Responde por 77% dos estabelecimentos, 23% das terras e 67% das áreas ocupadas. Além de produzir alimentos que vão à mesa da maioria da população brasileira, ela ajuda na economia. 68% dos municípios brasileiros, a base econômica é a agricultura familiar, segundo o IBGE. Mas a produção, mas os desmontos da política pública vem dificultando a vida dos agricultores familiares e do presidente desse desenvolvimento. Porque nós estamos tendo dificuldade de garantir a segurança e a soberania alimentar. Temos, foi extinto o Ministério da Agricultura Familiar, o Ministério do MDA, foi extinto o nosso conselho, foi extinto o plano SAF específico que tinha 24 anos de duração. A agricultura familiar hoje, a metade dos agricultores não acessa mais o Pronaf por conta das dificuldades. A obtenção de terra no Brasil, reforma agrária não tem mais dinheiro, já foi 800 bilhões, hoje são 2 milhões para a obtenção de terra, não tem. Habitação rural, já tínhamos mais de 1 bilhão nos governos de Lula, hoje nós temos 27 milhões. É uma vergonha. O INCRA sucateado e o INSS com a fila que tem mais de 2 bilhões esperando para se aposentar. Aumenta a violência no campo, reduz o jovem no campo, a reforma trabalhista prejudicou os aliados, gerou trabalho escravo e precarização e desemprego. Presidente Lula, governador Geraldo Alckmin, é preciso recuperar a esperança do povo brasileiro, as políticas públicas e estruturantes para termos novamente um campo feliz, produzindo alimentos saudáveis e sustentáveis. contribuindo com a economia do nosso país. Volta Lula, volta, volta presidente. Os militantes vieram aqui para dizer a luta começou, pode contar com a gente. Vamos em frente. Parabéns, Alistides, viva a CUT, viva a unidade dos trabalhadores, viva o Brasil, viva o presidente Lula. Lula, Jorunas, ali, virou o seu pé. Obrigado aos companheiros e companheiras da CUT que apresentaram aqui os seus ramos e suas preocupações também. Brasil, urgente! Brasil, urgente! Lula, três, três! Obrigado. Dando continuidade agora, queria chamar o nosso companheiro, presidente da Força Sindical, Miguel Torres, para que ele também chame os setores econômicos. Bom dia! Bom dia, companheiras, bom dia, companheiros, companheiro Alckmin, companheiro Lula, nossos dirigentes sindicais aqui presentes, amigos e amigas. Chamam aqui também para fazer parte com a gente nas falas o companheiro Ramalho, presidente da Construção Civil aqui de São Paulo, companheira Eunice Cabral, presidenta do Sindicato das Costureiras de São Paulo e vice-presidente da Força Sindical, companheiro João Batista Inocentini, nosso companheiro presidente do Sindicato Nacional dos Aposentados, eu passo já então aqui ao nosso companheiro Ramalho para fazer uso dos seus três minutos. Companheiro Ramalho! Bom dia, companheiros e companheiras! Quero rapidamente aqui cumprimentando as mulheres, cumprimentando a presidente Grace Rossmann e aqui Eunice Cabral que vai falar cumprimentar todas as mulheres aqui presentes. e em nome aqui do presidente Miguel Torres e todo o movimento sindical. Quero cumprimentar meu amigo, meu irmão, governador Geraldo Alckmin da saudosa escola do Mário Covas. Nós trabalhamos juntos há vários anos. Cumprimentar o nosso presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Lembrar aqui governador Lula que nós começamos um trabalho no setor da construção no primeiro mandato do presidente Lula. Valdemar Pires, presidente sindical da construção civil de São Bernardo e da Federação Nacional da Construção, já falecido, e o Paulo Simão, presidente da SEBIC, Câmara Brasileira da Indústria da Construção. E é claro que esse projeto não andou no primeiro mandato. No segundo mandato, nos primeiros meses de governo, o Lula nos chamou e perguntou para nós, para mim, quantas casas vocês acham que você, quantas casas vocês pretendem construir? Eu falei, presidente, 200 mil casas, que já eram muitas. Ele falou, imagina 200 mil casas, 2 milhões de casas, depois mais 2 milhões de casas, e eu quero dizer aos companheiros, ao presidente Lula, que ele construiu 5 milhões de moradias. Em 2010, o setor da Constituição Civil tinha 3 milhões e 200 mil empregos diretos e 13 milhões de empregos na cadeia produtiva. Hoje, a Constituição Civil, o presidente Lula, tem 2 milhões e 400 mil empregos diretos. Nós perdemos 1 milhão e 320 mil postos de trabalho. O governo Bolsonaro paralisou 4.668 obras de grande porta, iniciada lá no governo Lula. 41 mil obras de pequeno e médio porte, das quais 3.500 escolas estão paralisadas. E tudo isso, para encerrar, e tudo isso, eu acho que é preciso retomar, o direito da moradia, o direito da geração de emprego e renda, o direito à escola, o direito à saúde, com Lula presidente da República. Então, vamos juntos. Lula presidente! Fora Bolsonaro! Obrigado, companheiro Ramalho. Chama agora para fazer uso da palavra nos seus três minutos, a companheira Eunice Cabral. Bom dia! Eu quero aqui cumprimentar a Gleice Hoffman. Em nome dela, eu cumprimento todas as mulheres maravilhosas que estão que estão nessa plenária. Também, cumprimentando o meu presidente Miguel da Força Sindical, eu cumprimento todos os dirigentes sindicais aqui presentes. Cumprimentando o meu deputado Paulinho da Força, eu cumprimento todos os parlamentares aqui presentes. e cumprimentando o Alckmin que ainda é o meu governador e o Lula que ainda é e sempre foi o meu presidente, essa dupla vai fazer muito sucesso. Eu não tenho a menor dúvida, agora tem uma coisa, eu quero falar um pouco do meu setor, é importante, porque nós do setor terço e vestuário calçados a nível nacional na época que você era presidente com todo respeito Lula, deixa eu amar de você, nós éramos 3 milhões e meio de empregos na formalidade, eu não estou falando de informalidade, nesse 3 milhões e meio nós éramos, éramos não, ainda somos 70% de mulheres nós somos o segundo maior gerador de emprego para os jovens que iniciam para trabalhar e somos desse setor 40% das mulheres que geram renda e sustentam as suas famílias, hoje não, hoje nós minguamos com muita tristeza eu falo isso, perdemos grandes indústrias, perdemos indústrias com mil trabalhadores, com 2 mil trabalhadores, né, e somos apenas 1 milhão e 200 mil trabalhadores a nível nacional, com muita tristeza eu digo isso, eu sei Lula que você assumindo a presidência não vai conseguir fazer tudo mas eu não tenho dúvida que você vai olhar com muita clareza na questão de geração de emprego e rendas na questão das mulheres e na questão dos jovens do nosso país que são o futuro porque sem futuro não tem país é isso que eu quero deixar aqui para você Lula essa reflexão e você não tenha dúvida que eu sou sua cabo eleitoral de dia e de noite sua e do Alckmin precisamos ganhar e vamos ganhar fora Bolsonaro Obrigado companheiro Unice chamo aqui o nosso companheiro presidente do Sindenep Sindinap Sindicato Nacional dos Aposentados João Batista Inocentini seus três minutos João Bom dia a todos os companheiros das companheiras o nosso presidente Miguel da Força Sindical eu cumprimento todos os dirigentes sindicais aqui em nome da nossa deputada Cris eu cumprimento todas as mulheres que as mulheres estão dando um show de bola aqui nos homens que tem mais mais da metade é mulher então parabéns as mulheres o nosso companheiro governador de São Paulo vice-presidente da república o nosso amigo Geraldo Alckmin o nosso companheiro Lula presidente da república que eu não tenho dúvida nenhuma que em 2023 ele será novamente o presidente da república para resgatar a dignidade resgatar o orgulho de ser brasileiro e não que nem nesses últimos quatro anos nós vivemos como nós estivéssemos sumido do planeta que nós somos humilhados no mundo inteiro e fala só mal de nós então Lula você vai ter essa missão e você tem outra missão muito importante você tem de olhar com muito carinho para 40 milhões de aposentados e pensionistas idosos nesse país que pode eleger o presidente da república porque nós somos mais massacrados nesses últimos quatro anos principalmente com a pandemia porque esses milhões e milhões de brasileiros que perderam o desemprego estão morando debaixo nem na favela pode morar mais estão morando debaixo do viaduto e quem sumiu foi os aposentados que está tratando dos filhos ou do neto ou do geu que perdeu o emprego e o achatamento é tão grande em cima dos aposentados que vocês veem aí que mais de 50 bilhões de dívida dos aposentados então Lula nós temos que fazer projeto para projeto de estado não projeto de partido político não projeto de governo nós temos que fazer um projeto de estado para resgatar a dignidade desse povo brasileiro então é isso que nós temos de lutar sair nas ruas e até ganhar a eleição e você tem Lula uma grande missão e nós de eleger você no primeiro turno não vamos dar chance para cobra cobra se mata no ninho então vamos tentar ganhar a eleição e defender cada um de nós se nós fazermos a nossa obrigação nós elegem você no primeiro turno tranquilamente um abraço a todos vocês parabéns Lula Geraldo sucesso no ano que vem nós estaremos juntos lá em Brasília um abraço obrigado João Paulinho nosso deputado federal que fez e está fazendo para o que fez e está fazendo de tudo para essa chapa Lula Alckmin que para trazer levar essa chapa a vitória essa é a nossa luta a luta é derrotar o Bolsonaro e para derrotar o Bolsonaro nós vamos a luta não podemos mais ficar fazendo mimimi nós temos é que ganhar a eleição e vamos ganhar a eleição no primeiro turno nós temos que ter um país voltado ao desenvolvimento um país que cresça um país que dê oportunidade aos nossos filhos nossos netos um país que nos faça sentir orgulho voltar a ter orgulho desse país e essa chapa vai fazer isso vai sim mudar tirar o que está aí e melhorar esse país nós queremos companheiro Lula e Alckmin um projeto nacional de desenvolvimento sustentável com geração de emprego de qualidade que respeite as macro regiões desse país respeite a sua cultura regional mas que induza faça o desenvolvimento chegar a todos os cantos desse país que leve a cada família desse país a oportunidade a educação a saúde e do desenvolvimento isso é que nós precisamos também nesse momento não podemos deixar que isso seja como o João falou um projeto de governo e sim um projeto tem que ser um projeto de Estado por isso temos sim essa chance e nesse ano companheiro Lula e Alckmin não tem jeito nós vamos eleger vocês no primeiro turno ou não vamos vamos ou não vamos então eu quero ver se está certo isso os companheiros todo mundo de pé todo mundo de pé por favor todo mundo de pé mão na mão mão na mão na mão de cada um pega na mão 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 os companheiros e companheiras que concordam que esse ano nós vamos eleger no primeiro turno Lula Alckmin levanta as duas mãos separa as mãos mantenha o puro esquerdo cerrado trabalhador unido trabalhador unido viva o Brasil viva o Lula pelo Alckmin a luta faz a lei obrigado Lula olê 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 obrigado pessoal dando continuidade queria chamar agora os representantes da União Geral dos Trabalhadores chamar o seu presidente companheiro Ricardo Patá bom dia povo brasileiro eu vou chamar aqui para acompanhar a fala da UGT o companheiro Chiquinho dos Padeiros vou chamar aqui o Chiquinho dos Condutores a companheira a companheira do Telemarketing e a companheira Santa Regina dos Comerciários Santa Regina todos aqui bom pessoal primeiro companheiro Lula companheiro Alckmin companheiro das Centrais Glade Hoffman nós estamos aqui numa atividade fundamental mas eu quero lembrar Concrate número 1 e quero cumprimentar o Compero Alemão que está aqui Compero Lula Compero Alemão uma salva de palmas para o Compero Alemão é um dos construtores da Concrate levanta Alemão pessoal vem aí olha o Alemão lá Compero Lula olha o Alemão Compero Salim quero cumprimentar as mulheres da saúde parabéns mulher da saúde quero cumprimentar os companheiros dos telefônicos que aqui estão todos os companheiros dos motoboys enfim companheiros e companheiras hoje é um dia de luta mas eu vou passar a palavra primeiro para uma mulher negra uma mulher jovem só por ser mulher e ser mulher negra no nosso país todos sabemos da discriminação e ela vai falar com coração para a igualdade oportunidade e um Brasil melhor vamos vamos eu vou 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 bom dia bom dia a todos e todas é uma honra estar aqui bom dia meu querido presidente Lula é um privilégio fazer parte desse ato onde todos nós vamos devolver ao nosso país um governo democrático um governo popular vamos retomar nossa pauta de luta por igualdade pelo fim da opressão de gênero pela garantia de postos de trabalho decente para valorização do salário mínimo para impulsionar a valorização dos demais salários e a garantia do emprego formal decente com políticas sindicais para todos queremos aqui presidente Lula dizer que nós trabalhadores e trabalhadoras em telemarketing do Sintratel da Fenatel do Sintetel organizados aqui na UGT junto com os demais colegas vamos lutar para manter a nossa luta por este governo novo país renovado com Lula de volta na presidência vamos de novo vencer o medo a esperança vai vencer o medo ou não vai? nós vamos vencer a opressão e a discriminação com luta com coragem sempre ao lado aqui do nosso povo Lula vá Lula presidente e viva a luta dos trabalhadores e trabalhadoras é Lula já muito bem a voz da mulher da mulher negra igualdade oportunidade mudança no país vamos ouvir aqui agora um companheiro que é dos condutores vai falar em nome de toda a mobilidade é dos motoboys é dos caminhoneiros é do povo que está transportando brasileiro chiquinho chiquinho dos condutores companheiros bom dia a todos a todas quero cumprimentar aqui a todas as mulheres quero iniciar dizendo presidente Lula muito obrigado por ter se colocado novamente à disposição desse país para resgatar a dignidade da nação brasileira de todos os trabalhadores obrigado doutor Geraldo Alckmin por compor essa chapa companheiros companheiras quero aqui agradecer a oportunidade aqui ao GT nesse mesmo intervalo agradecer e cumprimentar todas as centrais sindicais todos os sindicatos e todos os seus segmentos e dizer companheiros é um momento único é um momento histórico para todos nós temos aqui o sindicato dos condutores de São Paulo que está nessa luta enganjado em mudar em ajudar a mudar esse país os motoboys quero também cumprimentar nossa federação na figura do José Valdir Pestana nosso grande guerreiro da federação e dizer companheiros que nós vamos fazer a nossa parte o nosso papel não dá para continuar da forma que está da forma de um genocida que já tirou a vida de 662 mil pessoas sendo que ele poderia tratar a saúde com decência ele não respeita os profissionais da saúde e aí presidente é importante que quando vocês chegarem e novamente chegarão nesses próximos dias olhar para esses profissionais da saúde porque são essas pessoas que se dedicam 24 horas por dia para cuidar da saúde do nosso povo por isso é importante que cada um de nós aproveite esse momento porque não saberemos se teremos outro esse é o momento da unidade deixar as diferenças de lado unir as forças trabalhar incansavelmente 24 horas por dia para eleger Lula presidente do Brasil obrigado companheiro muito bem pessoal esse é o nosso companheiro da UGT vamos ouvir mais uma mulher porque quem vai decidir as eleições no Brasil são as mulheres o voto da mulher é o voto sagrado e o voto da mulher vai estar nas urnas logo logo Regina nossa secretária da mulher e presidente sindicato dos comerciários a Mauri São Paulo presente bom dia a todas a todos e a todes presidente Lula companheiro permita chamá-lo assim estou falando em nome das mulheres brasileiras em nome das brancas das negras das pardas das indígenas das rurais das trans e das portadoras de deficiência fomos esquecidas e ignoradas ao longo da história mas agora estamos aqui com voz e com voto queremos nossos direitos de cidadãs queremos ser respeitadas políticas públicas para as mulheres nós precisamos de creche 24 horas para que possamos trabalhar e estudar e cuidar que nossos filhos sejam bem cuidados lutamos contra o preconceito de uma sociedade de uma sociedade machista somos responsáveis pela condução pela educação de nossas crianças de nossos jovens pela segurança alimentar de nossas famílias precisamos da aprovação da licença parental que a mulher possa retornar ao mercado de trabalho precisamos creches públicas funcionando 24 horas para as mulheres da saúde para as mulheres que completam 24 horas de trabalho precisamos atuar e ter auxílio para o empreendedorismo para o empreendedorismo feminino de ampliar o número de mulheres na política e em cargos públicos precisamos de um país justo e igualitário precisamos trabalhar para a ratificação da convenção 100 trabalho igual com salário igual convenção 190 da organização internacional do trabalho não olhar para isso presidente é negar a nós o direito básico de estar plena numa sociedade e para alcançar esse objetivo precisamos alcançar um sindicalismo forte e independente para fazer justiça aos anseios de trabalhadoras e trabalhadores neste momento estamos aniquilados com a reforma trabalhista e com a reforma previdenciária e para reparar esses danos feitos da classe trabalhadora precisamos do seu apoio de corrigir todas essas maldades não a violência contra a mulher nós sindicalistas nos vemos em você presidente grande abraço muito bom muito bem as mulheres falando e por último vai falar um companheiro cujo filiado mais importante lá é o governador Alckmin que é o filiado ao sindicato dos padeiros ele não sai da padaria o companheiro Alckmin vamos chamar aqui o homem que cuida do pão nosso de cada dia dos padeiros de São Paulo chiquinho do Brasil muito bom dia a todos queria cumprimentar aqui toda a mesa em nome do presidente Lula do vice-presidente Alckmin e as mulheres de forma particular em nome da companheira Gleice Hoffman quero não vou dar dados nenhum não vim aqui para mostrar dados porque todos nós conhecemos e sabemos o estado que o Brasil se encontra queria chamar atenção de nossos companheiros de nossas companheiras de todos os brasileiros para o momento grave prestem atenção o momento grave que o Brasil atravessa porque falar de políticas públicas aqui falar de tudo aquilo que o nosso povo precisa para ter uma vida digna todo mundo já sabe o grande problema é porque é que isso não acontece porque é que a educação a moradia a saúde o transporte a segurança o esporte a cultura o lazer o saneamento básico nunca chega a porta às pessoas principalmente aquelas menos aquinhoada e eu entendo que isso não é uma questão de políticas públicas ou de planejamento ou até mesmo falta de recursos o problema do Brasil já extrapolou as raias da questão de recursos e até de planejamento nós estamos falando essencialmente de governantes que não tem caráter não tem como governar o nosso país com homens e mulheres que não tem caráter e este é o nosso maior problema é preciso que todos nós tenhamos a compreensão que a destruição do nosso país caberá ao nosso presidente da república ao nosso vice e toda a sociedade brasileira primeiro começar a reconstruir tudo aquilo que destruíram em nosso país tirar o nosso povo da rua que antigamente eram alguns homens hoje são homens são mulheres e são crianças jogadas literalmente como se fossem lixo como se não tivesse família como se não tivesse governantes em nosso país é por esta razão que nós escolhemos caráter que nós escolhemos homens públicos testados na luta testado no governo de São Paulo e na presidência da república nós estamos falando de Geraldo Alckmin nós estamos falando do presidente Lula e é com eles que nós vamos virar este cenário triste que nós vivemos queria pedir aqui a todos os trabalhadores saindo daqui temos que ganhar as ruas e mudar o destino do nosso país porque o que está em jogo concretamente é a nossa democracia contra a ditadura vamos a luta companheiros vamos dando continuidade chamar mais uma central que nos ajudou a elaborar o documento unitário do conclate o nosso companheiro presidente da central de trabalhadores e trabalhadoras do Brasil o nosso querido baiano Adilson Araújo bom dia companheiras bom dia companheiros quero convidar aqui o nosso presidente da Contimaf comandante Carlos Miller dirigente da nossa central convidar a nossa companheira professora Valéria Morato e nesse preâmbulo rapidamente saudar o secretário sindical do PSB Joilson Cardoso o secretário sindical do PCdoB Nivaldo Santana aqui presente saudar a professora Claudete e saudar o presidente da CTB estadual René Vicente quero convidar para fazer uso da palavra nosso comandante Carlos Miller obrigado presidente Adilson companheiros companheiros companheiras deputada Gleice Hoffman seu nome saúdo a todas as mulheres presentes governador Alckmin presidente Lula nome dos dois saúdo todos os demais companheiros sintam-se todos abraçados eu vou falar aqui de dois setores que são essenciais para a soberania do Brasil o setor portuário e o setor marítimo que fazem parte da nossa marinha mercante todos aqui sabem o Brasil é grande produtor de commodities o Brasil é grande produtor de minério de ferro de soja de milho de álcool e de açúcar da cana esses produtos não chegam em outros países sem que haja navios para transportá-los o que talvez muitos não saibam é que nesse momento não existe nem mesmo um navio brasileiro fazendo esse transporte isso precisa mudar o setor da construção naval o setor marítimo e o setor portuário são indutores do desenvolvimento são geradores de emprego para o nosso povo e são setores em que o Brasil abriu mão de participar na eventualidade de um conflito ou se os interesses brasileiros conflitarem com o interesse de outras economias o Brasil pode simplesmente não ter condições de manter o nosso povo abastecido de alimentos um ponto importante a se registrar presidente o senhor recebeu hoje uma carta dos nossos portuários estiveram mais cedo reunidos com o senhor é a questão da privatização dos portos que vem ocorrendo no Brasil e a privatização não acontece apenas na estrutura portuária está sendo privatizado também a guarda portuária e a autoridade portuária o Brasil abre mão de fazer a política portuária e passa para concessionárias privadas esse direito isso é um absurdo isso necessita ser revisado nós precisamos em outubro trazer esse grande navio que é o nosso Brasil de volta ao rumo precisamos de quem o governe para um porto seguro vamos juntos unidade unidade luta companheiros e companheiras obrigado Miller convidamos agora a nossa companheira presidenta do sindicato dos professores de Vina Gerais Valéria Morato bom dia presidente Lula bom dia Gleice bom dia a todos os meus companheiros e companheiras sindicalistas bom dia a todos que saíram das suas casas para virem aqui dar bom dia e força para o presidente Lula presidente na segunda-feira após aquele fatídico segundo turno de 2018 nós começamos a vivenciar horrores dentro das escolas estimula a perseguição de professores infringindo a constituição no que diz respeito à liberdade de cátedra e de lá para cá o que nós temos visto são professores adoecidos desistindo da carreira o plano nacional da educação como lembrou o Heleno sendo rasgado foi construído por nós através das conais foi destruído o plano foi rasgado a educação pública tem sido entregue a privatização e com projeto de militarização e nós sabemos que um país desenvolvido se faz com educação de qualidade para todos e todas educação inclusiva com professores e professoras valorizados ali no seu governo foi instituído o piso nacional do magistério e o que nós vemos hoje é um MEC aparelhado ali sim está se construindo uma escola com partido partido deles e as verbas da educação estão indo para onde para o orçamento secreto trocaram livros por ouro e nós estamos aqui presidente porque nós queremos de volta o que construímos juntos com o senhor em 2010 eu recebi em minha cidade de Vinópolis entregando o campus da Universidade Federal de São João del Rey campus Dona Lindu o Stuckert tirou uma foto linda nossa lá ele podia até tirar outra hoje e os filhos da classe trabalhadora conseguiram ter acesso à universidade eu fui a Brasília buscar aprovação de quatro seméis para a minha cidade o programa segundo tempo era implementado nas escolas as nossas crianças eram vacinadas e felizes para terminar presidente eu quero dizer que precisamos retomar também o ministério das mulheres precisamos incluir as mulheres que são as primeiras a serem excluídas no mercado de trabalho em qualquer momento de crise nós precisamos mudar essa foto presidente presidente Lula o Brasil precisa voltar a sorrir e a classe trabalhadora vai dobrar sua jornada até outubro saindo as ruas conversando de casa em casa e em 1º de janeiro de 23 estaremos em Brasília para vê-lo receber de volta o Brasil para o povo brasileiro firmes na luta Obrigado Valéria Bom eu quero em nome da CTB a central dos trabalhadores e trabalhadoras do Brasil saudar a todos e todas por essa manhã uma manhã de esperança uma manhã da boa energia uma manhã da boa convivência então saúdo o presidente Lula ao seu lado o governador Alckmin a nossa querida presidenta do PT Gleice Hoffman saudar as centrais sindicais e dizer para vocês nada melhor do que nutrir da boa mensagem diria o mestre Paulo Freire a esperança é revolucionária o sentido desse encontro é a gente abraçar a esperança por que porque a vida importa muito 662 mil vidas foram subtraídas pelo negacionismo pela quase nenhuma importância a saúde ao SUS presidente Lula como o primeiro ato do seu governo vai trazer muita energia para o nosso povo o empreendimento nacional da saúde universalizar os serviços públicos investir na educação na moradia na segurança oportunizar algo de brum para nossa gente porque essa turma que deu o golpe que roubou o mandato da presidenta Dilma está embriagada no início era o laranjal mas foi pouco aí eles partiram para o esquema de corrupção e vai e vai passaram a tomar páginas policiais é o busolão é o é o riachão é agora até o azulzinho é uma esculambação nós temos que interromper porque o saqueamento que está sendo feito no país é exatamente porque esse governo de plantão aliado ao centrão não tem interesse em dar atenção especial ao debate do orçamento público eles querem é trabalhar o divácio do tapete com orçamento secreto então assim qual o rumo desse país a concreta apontou democracia respeito às instituições presidente mal educado tem que voltar para o colégio para se educar não merece a faixa de presidente da república do ponto de vista dos direitos não é a imprensa que vai falar por nós eles querem explorar uma contradição de que o Lula vai revogar a reforma trabalhista nós classe trabalhadora temos o dever moral de ir para as ruas botar o pé na porta e dizer que essa reforma trabalhista ela é indigesta e ela precisa ser mudada uma reforma trabalhista que produz emprego que produz miséria que mal saca o trabalhador tem que ser revogada pela força do povo por fim a questão do emprego meus amigos finalizo portanto eles fazem a opção pela liquidação do país eles querem vender os correios eles querem vender a Petrobras eles querem vender os navios da Transpetro eles querem entregar o nosso petróleo para o nosso povo não conseguir comprar um botijão de gás é humanamente possível comprar um botijão de gás do diabo de 130 reais abastecer o carro com 8 reais comprar o diabo de uma cenoura de 15 reais esse Brasil tem jeito esse Brasil tem conceito mas esse Brasil precisa de gestão precisa de um presidente então na eleição nós temos que roubar aquela faixa de presidente e ir para a lua ele nunca mais lula presidente avante Brasil viva a unidade da classe trabalhadora viva o povo brasileiro chamar agora o presidente da nova central companheiro Oswaldo Augusto de Barros eu antes de fazer qualquer tipo de cumprimento eu queria prestar uma homenagem para que essa homenagem tenha sentido eu precisaria de um instante de profundo silêncio um instante só de profundo silêncio para uma reflexão tenho certeza se cada um de nós que aqui estamos tivesse perdido um ou mais parentes para o covid-19 o silêncio já estaria tomado no local nós da nova central que vocês conhecem como sendo os amarelinhos presta essa homenagem às avessas com esta jaqueta que eu estou usando negra no sentido de mostrar compaixão a essas famílias a mostrar que o sofrimento daqueles que perderam seus parentes é o sofrimento de toda a classe trabalhadora eu queria que cada um pensasse bem nessa situação porque toda vez se fala em morte nós temos a desestruturação da família brasileira e a família brasileira é a nossa célula da moralidade da fé e do trabalho está ao meu lado aqui a nossa companheira a Kátia a Kátia que é a diretora da nova central que vai nos ajudar aqui na nossa conversa com vocês é a mais bonita de todos está aqui ao meu lado uma simpatia só a Kátia Aparecida Laurino é secretária nacional da promoção da igualdade racial e gênero é ligada aos transportes e inicialmente a palavra é tua por toda a razão do mundo mas não sei antes cumprimentar todas as autoridades que aqui estão na pessoa do Lula na pessoa da Grace na pessoa de Alckmin e todos os demais políticos presentes e de toda essa classe trabalhadora que está nos prestigiando nessa festa maravilhosa Kátia é você bom dia cadê as mulheres mulheres negras bom dia principalmente para as mulheres para todos os trabalhadores e trabalhadoras que estão aqui meu presidente Lula te amo Alckmin parabéns por estar conosco nessa chapa maravilhosa e a presidenta Gleice sem palavras você ganhou meu coração em várias ações que a gente acompanha você e em nome do nosso presidente Oswaldo da Nova Central quero agradecer e saudar saiu que sumiu a palavra saudar todos os presidentes dos sindicatos das centrais sindicais todos os dirigentes todos os trabalhadores para começar essa conversa é meio difícil né porque falar do negro hoje é a primeira pauta negro 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 até quando nós vamos falar sobre o negro até quando nós vamos ser diferentes até quando nós vamos ganhar menos ter menos oportunidades até quando graças a Deus pai Oxalá Lula está voltando e nós vamos retomar todas as políticas públicas porque nós vamos nas ruas vamos brigar pelo nosso suporte pela nossa vaga pela nossa faculdade pela nossa família chega de feminicídio eu fui vítima de feminicídio a minha filha foi assassinada pelo ex-marido dela em 2020 estou com meus dois netinhos em casa eu estou cuidando gente eu me senti uma fracassada porque eu não consegui proteger a minha filha de um assassino então imagina essas próprias mães que não tem consciência como que funciona isso e eu sabendo eu não vi então chega de feminicídio fora Bolsonaro genocida machista olê 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 olá Lula Lula Nova Central presente com Lula presidente e concluindo antes de dar o abraço e a fotografia eu queria dizer ao Lula já vou já vou eu queria dizer ao Lula não esquece mas não esquece do trabalho com a educação e cultura Lula quer seja no público quer seja no privado no público se levamos a qualidade no público obrigatoriamente o privado é necessário melhorar a sua qualificação falar aqui direto educação e cultura estão abandonadas queremos então que o Lula não se esqueça mas tenho certeza absoluta que será de imediato o atendimento a educação e cultura já estou sendo empurrado aqui obrigado Osvaldo o Osvaldo fez questão de vir aqui ele estava internado em tratamento é o presidente da Nova Central mas fez questão de vir nesse ato aqui obrigado Osvaldo chamar agora a representante da Intersindical Central Sindical a nossa companheira Nilza Pereira de Almeida bom dia companheiras bom dia companheiros bom dia presidente Lula Lula eu gostaria de dirigir a você e vou pedir desculpa aqui para o pessoal porque hoje quando meu filho estava saindo para a faculdade e ele sabia que eu vinha para cá ele disse mãe manda um bom dia para o Lula na verdade ele disse manda um salve meu filho que é Sula o nome dele é Tel e ele está na faculdade ele teve o privilégio de passar na faculdade e poder fazer a faculdade privilégio esse companheiro Lula que pouquíssimos jovens têm tido nos tempos de uns tempos para cá privilégio hoje que os filhos da classe trabalhadora que estão nas fábricas não têm conseguido então em nome dele em nome da juventude eu peço que a gente volte com os programas sociais de verdade que incentive os filhos da classe trabalhadora a estudar que incentive os jovens a estudar e que incentive principalmente os jovens a ter esperança meus outros dois filhos são os mais velhos eles são PJ eles fizeram faculdade meu filho mais velho fez o FIES fez faculdade pelo e que o o a a a a Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto